VAMBORA? VAMBORA? Oh lombada! Fala pessoal, tudo bom? Estamos aqui no segundo trecho do dia Do nosso rolê com o pessoal do motorbike Até Jonópolis Primeira parte a gente saiu da Fernão Dias e fomos até Piracaia Pela rodovia Aldo Molini Uma rodovia relativamente nova, quer dizer, recentemente recapiada E agora a clássica Joelópolis, que tem esse asfalto um pouco mais vulgoso Alguns probleminhas de asfalto no meio do caminho Mas é um passeio gostoso Deve ser um passeio gostoso De Piracaia até Joanópolis VAMBORA! 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 Cuidado para passar. Tem uma curva aqui, então espero que todo mundo passe antes da curva. Eita, nóis! Veja só que o Rio Anópolis é esses buraquinhos no meio da curva. Um visual sempre agradável. Um visual sempre agradável. Bom dia, já está vendo só essas pôles, essas buracoas. Suspensão deveria engolir tudo, então deveria ser só susto, mas dá susto. Aqui é uma marcha, uma marcha. Cadê o reservatório? Tem reservatório porra nenhuma aqui. Um pedacinho de asfalto novo. Muito agradável esse asfalto novo. Aí acaba de novo. Um pedacinho de asfalto novo. Um pedacinho. Um pedacinho de asfalto novo. Um pedacinho de asfalto novo. Um pedacinho de asfalto federal. E já está deixando remordar a lumplicação. Assim acreditando o skate que ja não conheceu. Um pedacinho de asfalto baixa. Um pedacinho de asfalto no kissing. Um pedacinho de asfalto. Vamos lá. 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 Radar. É isso aí, galera. Valeu por acompanhando.